Com a Policlínica Regional do Extremo Sul, entregue pelo governador Rui Costa em Teixeira de Freitas, moradores de 13 municípios da região são os primeiros a usufruírem de um novo modelo de financiamento de saúde pública na Bahia. Aqui nós apresentamos aos prefeitos, aos deputados, à sociedade, equipamentos que não existem hoje no Extremo Sul da Bahia. Nem particular, nem público. E passo a partir de agora a atendimento gratuito pelo SUS. Portanto, nós vamos consolidando o nosso conceito de que saúde pública tem que priorizar a prevenção. A Policlínica funcionará em parceria com os postos de saúde da região. O que nós queremos com esse equipamento? Salvar milhares de vidas humanas. A unidade é equipada com aparelhos para exames de tomografia, oftalmologia, eletroencefalograma e ultrassonografia, entre outros. São 19 especialidades atendidas com equipamentos de ponta. A Policlínica tem capacidade para atender uma população de 600 mil habitantes. Todos aqueles pacientes podem se dirigir à Secretaria de Saúde, lá já dá o diagnóstico, já encaminha para a Policlínica, para chegar aqui já com o horário marcado, o exame marcado e não esperar a fila. E é assim que o governo quer. O governo quer atender a todos, da melhor qualidade, com a maior agilidade. O Extremo Sul e a Bahia e o Brasil só tem que ganhar. Outro destaque é o modelo de financiamento da Policlínica. O consórcio contempla o governo do estado financiando 40% e os demais 60% são distribuídos proporcionalmente à população de cada um dos 13 municípios que fazem parte do consórcio. Esse custeio representará o que efetivamente vier a ser gasto aqui, portanto não vai haver nenhum tipo de subfinanciamento. E vai ficar muito barato para cada município participar disso aqui porque não há lucro. Há apenas uma transferência do que foi efetivamente gasto. Junto com a Policlínica foram entregues sete micro-ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado. Eles vão transportar a população dos municípios que fazem parte do consórcio até a unidade duas vezes por dia. Se tiver médico, se tiver bom entendimento, com certeza vai ser bom para todos nós, né? Reforço para a saúde reconhecido pelos moradores de toda a região. A gente já estava esperando que o governo trouxesse essa Policlínica. É um sonho antigo e graças a Deus agora estamos aí inaugurando. Isso aqui para nós vai ser tudo. Tudo para a gente foi a melhor coisa que poderia acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.